Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Sims 4 E neste episódio a Evagina vai ter o seu bebê Olhem-se só para esta barrigorra, minha nossa Pronto, e agora há de ver um seu aqui de borrar aqui no chão E o bebê onde é que é lá, não está Acorda porca Oh, Evagina está em trabalho de parto, Evagina está chorando Calma, quero ver uma coisa Olha, barriga grande e as mamas também ficaram maiores, vejam Ficaram Isto sim, não se está mesmo real, man Tipo, tem o bebê Ter bebê, porque é que ela ia para o computador? WTF? Então se ela vai ter um bebê Oh Que lindo Como é que eu lhe vou chamar? Eu não sei É da Ayola? Como é que o bebê? É um menino É um menino Como é que se vai chamar? Eu não sei Vai se chamar Elvis É um menino e vai se chamar Elvis Elvigina Olha, Elvigina Está bem É o Elvis Elvigina, é o Elvis, mas está E ela ficou de repente boa como toda outra vez E temos aqui um bebê que é Lindo Oh, é o Elvigina Não há babysitter? WTF? Pá Eu vou chamar A diarista, que é uma empregada limpeza Não vou conseguir estar a trabalhar e estar com o puto Eu não posso selecionar sequer um miúdo Só consigo selecionar a ela Mas a minha cena neste Sims Nesta série é mesmo Não jogar com os outros Sims Ou seja, neste momento nós temos que De Fazer cenas com o puto Porque, pronto Ela é engraçada É um bebê, são todos iguais Temos que fazer coisas com o puto e não sei o que Mas a partir do momento em que ele crescer Eu tenho o free will para as outras pessoas Ou seja, ele faz o que ele quiser E eu controlo apenas a Evagina Porque esta série é apenas da Evagina Estás a esperar porquê, mano? Estás a esperar porquê? Troca-lhe a frada, mano Quem é aquilo? Quem é aquilo badoxa? Celso Sá? Você aí vai entrar assim na minha casa? Ah, tu WTF? Ah, calma Este se calhar é o Isto é um empregado de limpeza É um empregado de limpeza Ah, aquilo tu limpas Muito bem Man, para de jogar e vai tratar de estar todo puto Mordem-nos É a vez Amamentar Vamos, 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 vamos Fuck Eu estava com as esperanças Pronto Agora, o que é que nós temos que fazer? Nós já tivemos o filho, não é? Que é deste Aqui Que eu ainda não vos mostrei Porque eu eliminei o episódio anterior Portanto Olha, ele morreu E morreu Ei, ele morreu Isto significa que está morto O pai do puto morreu, man Porque ele já era Ele não era novo Ele já era Pá, era velho Não parecia, mas era velho Ah, Elvis foi mandado para a creche Ah, ok Obrigado por avisarem Antes de eu contratar o Um emprego de limpeza Não é? Está obrigado, Sims Sempre querido Mas eu pensava que eles tinham licença de maternidade Afinal não têm Bem, e já vocês já sabem Quando eu chegar a casa Vou ligar aqui Vou ligar a ninguém Vou dormir E depois vou Ligar 120 por dia, meu Tu és bué da cara Eu vou te cancelar E vou tentar ter outro bebê Não é? Do Leonardo Olha que a vida de mãe é difícil Vida de mãe É muito difícil Eu quero que ele Que ele seja amamentado mesmo E não Seja dado do biberão Ou biberão Porque vamos ser sinceros É mais saudável Não é? Ali da maminha É mais saudávelzinho Portanto Esta criança não está calada Meu Deus Esta criança nunca se cala Em vez de ser Já? What the fuck Dá para ele ficar velho já O puto cagou-se outra vez Por amor de Deus, meu Por amor de Santa Por amor de Deus Vê se o puto Gostou-se-me a cagar Agora, a questão é Onde é que vai ser o quarto do puto? Eu acho que vou fazer O quarto do puto deste lado Fazer aqui uma divisória E vou fazer aqui O quarto da criança Por que continuas a chorar, meu? Tu és uma coisa impressionante Ok, o gajo já aqui está O que é que nós vamos fazer É Ser romântico E umas coisas Ah, não dá Então, mas porquê? Ah Então, mas eu não gosto dele Gosto Então, mas Porquê? Aí, vou ter que conquistar outro Este cagos é muito difícil, meu Eu gostava dele E agora já não gosto Porque eu tenho um bebê Mas eu quero ter um bebê contigo, meu Portanto A nossa relação com o Leonardo Pup Porque ele já não curte mim Ele agora ficou aqui à minha espera Eu fui trabalhar e ele ficou aqui Portanto, já sabe o que é que nós temos que fazer? Vamos ter que arranjar outro Outro pai Para a nossa criança Porque o Leonardo não quis Foi para uma vida romancista Uau Trabalha menos Trabalha menos Dá uma às oito Apenas domingo Quarta, quinta e sexta Isso é bom Por amor de Deus, Elvis Vou-te tocar a fralda suja Vou-te amamentar Vou-te aconchegar E depois vais envelhecer Por amor da santa Não há paciência, amigo Não há paciência Não há paciência para ti, amigo Desculpa, mas Tem que ser, amigo Tem que ser Não há paciência Não há cabeça que aguente Elvis Elvis ainda está se tornando uma criança Agora É ele Olha, até Ah, um traço Ora bem Por boletimismo Prodigio artístico Obviamente Que é o Elvis, não é? E não há aqui nada que diga Morrer de overdose Não Amante da música Pumba Já estás Perfeito Perfeito E agora a criança Onde é que ela está? Está aqui Elvigina Calma Pronto, pausa Ele É parecido com a mãe E agora vamos ter que criar um quarto Ao puto Portanto Eu vejo-vos já de seguida Porque vou ter que Fazer agora aqui um quarto Está bom? Tchau E aqui está Fizemos então aqui o quarto Do pequeno Elvis É É Sim, tem que entrar pelo quarto da mãe Mas Faz mal Porque Não interessa Não é? Mas eu acho que está engraçado Não é? Pus ali também uns Os pacotinhos de lenços Porque ela apesar de não ser adolescente Coisa Roupa no chão e tal Sim, sim, sim Mas ao menos está arrumada no chão Não é? Livros A mala Assim E é isto o quarto do Elvis Mas ele vai ser Um músico Não é? Não é? Não é pois Mas o que é que nós temos que fazer agora É tirar daqui isto O peluche pode ficar É na boa É na boa Pode ficar mesmo E É só Eu não lembro o que é que eu tinha aqui Mas ela estava cheia de sono E tem que ir dormir E o que é que o puto está a fazer? Assistir ao canal infantil Fazes bem puto Fazes bem Vocês já sabem que eu não vou Não vou controlar muito o Elvis Simplesmente não vou Ele está uma roupa um bocado feia Mas vou trocar de roupa para Formal Vamos ver o que é que ele faz Definitivamente não Atlético Pode ser Vais ficar assim Pronto Mas vais continuar a ver televisão Porque não me interessa aquilo que tu fazes Eu apenas vou controlar a tua mãe É que é a mesma tua mãe Não é Não é tua mãe Não é a mesma Amém? Deu Escrever um livro de não ficção Chamado O meu futuro Ai O meu futuro É belo Sim Tipo Quem é o bafudão? O bafudão é o urso Ele tem uma relação com o urso Ok puto Whatever Ok vamos ter conversa aqui com o Celso Não é? Porque Ele É um homem Que bizarante é isso Vamos ver então o que é que nós conseguimos fazer aqui Isto não vai ser fácil Não vai ser fácil não Acho que foi a fazer chamar o Leonardo para cá outra vez E ver o que é que ele vai Mas não é agora Porque ela vai ter que ir trabalhar dentro de 40 minutos Puto também não vai à escola Oi calma Tá aqui uma pessoa É ver Luís não se conhecem Luís com Z É mesmo É mesmo brasileiro Desculpem lá Ó não consigo fazer nada com este Esqueçam Yeah Leonardo vem aí Oh ele já aqui está E fala com ele Isso E agora sentar-se em conjunto Pronto Agora vamos fazer como fizemos a outra vez Porque Ele é o mais Próximo Vá E Vamos fazer isto bem Vamos tentar ser amigos dele E depois Pumba Man Ok Yes Yes Ok bora 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 Yes Ok Estão Já estão Tentar ter um bebê Boom Ok Yes Meu Deus Que vai ter um bebê Mais uma vez Tem que ser assim Agradeço o tempo passado comigo Não não Então Tu está caladinho Porque nós vamos continuar Até o teu filho Apanha Até o Apanha Tenho que sear Ok Agora é que tu vais embora Espera Deixa-me dar-te um beijinho Primeiro Ai É isto Ah ainda vou outra vez Calma Ok Deem lá um beijinho apaixonado E depois ele vai-se embora Ok Isto foi estranho Normalmente seria ele Mas pronto Tudo bem Tudo bem Era boa E agora vamos aqui à toalete Teste de gravidez E então Continua um beijo Ai agora que te querem falar Oh pelo amor de Deus Ela usou Agora Boé Taca A vida outra vez Yeah Parece que o Elvis vai ter um irmão Puto vai ter um irmão Só para De outro pai Só para saber Vamos ser namorados dele Porque ele é um rapaz à direita E namorar não quer dizer Que se vão casar E muitas vezes as pessoas Confundem as coisas Mas a verdade é essa Vamos lhe oferecer uma rosa primeiro E depois vamos namorar com ela Oi Lá se vai o copo que eu tinha aqui Peço desculpa Toma uma rosinha para ti Amor E agora Olha Gostava muito que tu E eu Coisa Por que é que ele se tivesse com o rabinho assim para trás? Que panuca Minha nossa Ai que lindo namorado Ai que lindo Ai E agora Deve dar aqui uma cena qualquer A dizer Propor Exato Instigante O que é que é instigante? Não me lembro Peço desculpa Meu vocabulário não inclui instigar Na cena Mas olha Agora que somos namorados Era só para que saibas Que eu tenho que reparar o frigorífico Tem que ser Enfim não é? Por exemplo Agora vai cá passar a vida Olha pronto Vai se carregar toda Agora limpa Eu sou porca de merda A vagina está bastante contente A vagina está feliz O puto está ali porquê Bate papo Ah ou seja Ela está a escrever E a falar com o puto Vai dar uma bela coisa Eu gostava de saber Como é que se mudava O outfit do miúdo É assim que vamos acabar nesse episódio Espero que vocês tenham gostado Neste episódio ainda conseguimos fazer bastantes coisas Coloquem um gosto Subscrevam cá em baixo E vejo-vos no próximo episódio Do que eu vou fazer Até lá Tchau